Música Esculturas hiperrealistas chegam à Pinacoteca de São Paulo. Música A exposição que já passou por Paris, Buenos Aires e Rio de Janeiro chega a São Paulo com nove peças impressionantes. Ron Mueck é um artista com uma habilidade peculiar. O escultor australiano vive em Londres construindo suas obras hiperrealistas em argila, entre outros materiais. Perfeccionista, o artista coloca os cabelos e pelos um a um. Música O visitante pode ficar horas observando cada detalhe. Música Na escultura Máscara 2, Ron retratou seu próprio rosto em dimensões ampliadas. Essa é uma das características de suas obras. Nenhuma tem tamanho real. Música Além de extremamente realistas, são muito expressivas. Retratam uma situação e contam uma história. Um exemplo é o jovem casal, que aparentemente está sereno, mas ao verificarmos melhor descobrimos que existe uma circunstância intimidadora. Música Ao contrário do casal, debaixo do guarda-sol, que parece estar curtindo muito bem um momento a dois. Música Única é a palavra-chave dessa exposição, que ficará em cartaz até 22 de fevereiro de 2015. A Pinacoteca do Estado está localizada na Praça da Luz, número 2, próxima à Estação Luz do metrô. O espaço está aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas, com entrada até às 17h30. Nas quintas, até às 22h. A entrada é gratuita aos sábados e às quintas, a partir das 17h. Nos demais dias e horários, o ingresso custa R$ 6,00, com possibilidade de meia entrada aos beneficiados. Mais informações, acesse o site pinacoteca.org.br ou através do telefone 3324-1000. Música